Todos os episódios dessa minissérie foram pesados, foi uma série muito difícil de assistir, mas em especial aqui dois episódios me tocaram bastante, que foram o segundo episódio e o sexto episódio. O segundo foi aquele que tratou do adolescente, em que o Jeffrey disse que ele era namorado dele, o descaso dos policiais em prosseguir com aquele caso, as cenas mais explícitas, ele tentando transformar aquele menino em um zumbi, foi algo assim, muito angustiante. E esse sexto episódio em que se tratou da vida do Tony Hughes, um surdo. E esse foi um episódio que não abordou cenas de violências mais explícitas e foi um episódio muito mais centrado pra gente conhecer essa vítima e não ficar focado no Jeffrey. Esse foi um episódio mais dramático, ele foi muito tocante pra mim, porque a gente consegue acompanhar os sonhos do Tony e a gente sabe, infelizmente, que aqueles sonhos vão ser destruídos. E gente, é de partir o coração porque você consegue ter uma perspectiva do Tony, como ele enxerga o mundo. Então o episódio, ele se alterna entre o silêncio e o som. A gente vê todas as dificuldades do Tony de ser inserido na sociedade como uma pessoa normal. As dificuldades que ele tem de paquerar, por exemplo, quando ele está na festa. E aí, quando um cara nota que ele é surdo, ele já se afasta, já não mostra mais interesse por ele. A forma também como ele diz, como parece que as outras pessoas da sociedade sentem pena dele. Ele quer ser visto como uma pessoa comum, mas há essas barreiras. Então eu acabei gostando bastante desse sexto episódio, porque ele deu esse valor maior à vítima. O problema que eu senti aqui foi mais no finalzinho do episódio, em que eu senti uma certa romantização e talvez uma busca por uma redenção pelo Jeffrey, fazendo com que talvez o Tony pudesse salvá-lo. Só que aqui a gente está se tratando de um psicopata. E eu lembrei muito de um episódio da minissérie da Daniela Pérez, em que a psiquiatra Beatriz, ela diz mais ou menos assim, né? A forma como a pessoa mata a outra, diz muito se ela é psicopata ou não. E aqui a gente vê claramente como o Jeffrey agia, os modos operantes dos crimes. Ele guardou o crânio do Tony. E assim, ele falou que ele tinha esse desejo pelo controle, pela dominação, assim como acontece também com os psicopatas. E na condenação dele, foi comprovado que ele tinha consciência daquilo que ele fazia. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia que ele estava agindo de uma forma errada, mas mesmo assim ele prosseguia. Diferente de uma pessoa psicopata, que ela perde a realidade, ela não sabe o que está cometendo. Então eu acho bem problemático romantizar isso e talvez torcer para que os dois fiquem juntos. Eu sei que essa é uma minissérie de ficção inspirada em fatos, de tudo que aconteceu com o Jeffrey Dahmer e o que ele praticou, mas é uma série que ela é bem fiel à realidade. Então eu acho que acaba sendo problemático buscar essa redenção no final do episódio. Até porque também o Jeffrey disse em uma entrevista que ele era assim, e que ele não culpa os pais dele por nada disso, mas é algo que está intrínseco nele. É algo que faz parte da personalidade dele. E esse sexto episódio, depois eu fui pesquisar mais sobre a vida do Tony Hughes, eu vi que ele foi bem fiel à vida dele. Ele nasceu na vida real em 1959 em Madison e de fato ele acabou perdendo a audição dele completamente em razão de efeitos colaterais de medicamentos que ele precisou utilizar quando bebê. Então já no início do sexto episódio, já nos mostra os desafios que ele vai precisar enfrentar desde a fase de infância dele. E quando o jovem adulto ele tinha um desejo de ser modelo, inclusive ele vai para outra cidade, ele sai de Madison para cursar faculdade e ele conseguia realizar alguns bicos como modelo. E até que quando ele foi visitar os familiares em Madison, e aqui vai uma diferença porque na série ele vai para Madison para cursar faculdade, quando na vida real ele nasceu em Madison, onde os familiares dele moravam. E é quando ele vai visitar os familiares, ele vai a um bar gay e conhece o Jeffrey. Lá nesse bar eu achei assim muito tocante também essa parte, como ele fazia para conseguir paquerar com os outros caras, né? Ele utilizava blocos de anotação para se comunicar e em uma parte da série também foi bem dolorido quando ele se comunica com um e o outro percebe que ele é surdo e então acaba se afastando dele, sabe? Não demonstra mais interesse apenas porque ele é surdo. E a gente vê como é difícil para o Tony lidar com essas sensações de rejeição pela sua condição física. Mas voltando aqui, ele foi visto pela última vez nessa boate com o Jeffrey em 24 de maio de 1991 e depois disso não se soube mais do seu paradeiro. Até que em julho a mãe recebeu a confirmação de que de fato o Tony tinha morrido. Aqui nesse episódio a gente vê uma aproximação mais íntima. A gente vê essa relação de amizade que o Tony e o Jeffrey construíram. Eles até chegam a dormir juntos, né? Eu diria que parece ser uma amizade mais colorida. É tanto que até no episódio a gente não sabe o que aconteceu porque aqui se trata de uma ficção em que o Jeffrey resiste para não matar o Tony. Ele adia isso até que no final vai acontecer. Quando na vida real não se sabe, não há indícios de que os dois tenham tido algo mais íntimo, esse relacionamento mais aberto. O que se sabe, talvez, de acordo com o depoimento da mãe dele, da mãe do Tony, no caso, é que talvez o Tony tenha trabalhado para o Jeffrey. Porque ela disse que duas semanas antes desse acontecimento, o Tony tinha conseguido emprego, mas que ele não tinha recebido o pagamento dele. E ela não conseguia entrar em contato com o amigo dele porque só sabia que o primeiro nome era Jeffrey. Então, deu a entender que eles tiveram ali uma amizade durante algumas semanas, talvez. Foi algo que o Jeffrey não teria o matado abruptamente. Ah, também recomendo, se vocês puderem, assistir o depoimento da mãe do Tony no dia do julgamento do Jeffrey. É um depoimento muito emocionante. E também, ao mesmo tempo, gera revolta na gente, enquanto ela lê esse depoimento, a expressão do Jeffrey, como ele reage a tudo isso, que é simplesmente uma forma fria, sabe? É como se ele não estivesse tendo empatia nenhuma por aquela mãe que está lendo aquele depoimento. É uma sensação de que parece que o que ela está falando não está entrando no ouvido e saindo pelo outro. E, assim, a forma como ela fala, não tem como mencionar a dor que ela estava sentindo naquele momento do julgamento e a dor que ela sente até hoje, né? Mesmo com esse lapso de tempo, uma parte dela se foi, né? Com a morte do filho dela. Então, para fechar aqui esse vídeo, apesar de alguns pontos, né? De algumas críticas que eu fiz aqui a esse episódio, ele foi um episódio muito bem feito, assim. Foi bem fiel à história do Tony. E eu me senti, assim, muito angustiada. Inclusive, eu estou angustiada, assim, só de falar sobre a história de vida dele aqui nesse vídeo. E eu não sei, né? Porque eu já terminei a série, acho que segunda-feira, acho que foi terça. E eu ainda acordo, assim, com aquela sensação de angústia. Foi uma série que me marcou bastante. E é bem difícil de processar tudo o que aconteceu. E eu fico imaginando para a família, né? A dor que, por mais que o tempo consiga diminuir, é uma dor que sempre vai ficar ali para sempre, né? Algo que nunca vai ser conseguido superar. Então, é isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio. Como você se sentiu ao vê-lo? A gente se vê, então, até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.